Mas vamos com o assunto pelo qual você estava aí se preparando para trazer a notícia. É boa mais ou menos ou não é daquelas não? Não, é boa. É mais um resultado aí do trabalho da Polícia Civil aqui em Sorocaba, dos policiais ali da Divisão Especializada em Investigações Criminais aqui da cidade. Bom, eles receberam uma denúncia de que um galpão ali no bairro Ipanema Vila estariam sendo armazenados produtos cortados. A polícia então foi até lá e olha só, se deparou o Rodrigo com 6 mil agulhas e seringas com agulhas para a coleta de amostras de exame. Também hastes flexíveis com algodões para fazer os testes de Covid-19 e lâminas de microscopia, aquelas lâminas em que se coloca a amostra para ser analisada ali no microscópio. Além disso, nesse galpão também foi encontrado um instrumento musical enorme, um órgão que foi roubado, foi furtado, melhor dizendo, de uma residência aqui em Sorocaba há aproximadamente 30 dias. Então, tudo isso estava ali nesse galpão. A Polícia Civil, quando chegou lá, foi recebida por um homem que não soube explicar a origem de nada daquilo, por que tudo aquilo estava ali no galpão. Então, esse homem foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a DEIC, ali foi autuado por receptação e já encaminhado, então, para uma penitenciária aqui da região de Sorocaba. A Polícia Civil agora investiga a origem de tudo isso, fazendo até mesmo um levantamento com prefeituras aqui da região para saber se isso sumiu de algum lugar. Uma outra linha de investigação também é de que uma empresa laranja tenha comprado todo esse material, recebeu a mercadoria e não pagou. E aí, talvez, estivesse tentando esconder tudo isso. Mas é claro que tudo vai ser apurado com o trabalho de investigação da Polícia Civil que está cuidando aí desse caso, Rodrigo.